Agora eu quero chamar a sua atenção para as incidências do câncer bucal. Esse é o tipo de câncer que está entre os 10 de maior incidência no Brasil. Para conscientizar a população sobre a doença, a Secretaria de Saúde de Aracaju realizará a campanha Maio Vermelho, um alerta para a necessidade de prevenir essa doença. Por isso eu estou recebendo agora aqui ao vivo no Estúdio do Balanço Geral a coordenadora de saúde bucal, a doutora Fernanda Cabral. Ela é formada em odontologia pela UNIT e tem especialização pela Sírio-Libanês lá em São Paulo. Então vamos conversar com ela agora. Ela já está aqui no Estúdio do Balanço Geral. Bom dia, muito obrigada pela presença tão cedinho e para trazer esse alerta. Afinal de contas, dois fatores de risco para quem é fumante. Qual o outro fator de risco? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. O segundo fator maior de risco é o consumo de bebida alcoólica. Então nós estamos fazendo toda essa conscientização, aproveitando o Maio Vermelho para poder conscientizar a todos sobre os riscos e a parte de prevenção sobre o câncer bucal. A gente sabe que a gente está vivendo um momento atípico de pandemia e nós vemos alguns indicadores falando sobre o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, aumento do consumo de tabaco, do consumo do tabaco pelas pessoas estarem isoladas, por aumentar a questão da ansiedade, a questão do adoecimento de uma maneira geral, o uso da máscara que faz com que a gente não consiga visualizar a nossa boca. Nós estamos sempre vedados. Então isso faz com que a gente, querendo ou não, deixe de nos observar um pouco. Então isso é uma oportunidade que a gente tem de chamar a atenção. que independente do que a gente está vivendo, que a gente sabe que não é fácil, mas existem outras doenças que podem acontecer e a gente tem que estar atento à nossa saúde de uma maneira geral. A gente está aqui alertando sobre o Maio Vermelho, a questão do câncer de boca, mas a gente sabe que existem outras doenças, como a hipertensão, a diabetes, que as pessoas têm que estar sempre controlando, fazendo o acompanhamento médico. E aí a gente está aqui exatamente para conscientizar a população. Quais são os sintomas que podem indicar o câncer de boca que já acende aquele sinal de alerta, doutora? Então, normalmente após a higienização, já que a boca está limpa, o que a gente pode observar? Então, são manchas, alterações de cor, ou seja, esbranquiçada ou avermelhada, alguma rugosidade que seja atípica, algumas formações de caroços, ou um aumento de volume que não seja comum. Em alguns casos mais avançados, nós podemos perceber rouquidão, alteração na deglutição mesmo, uma coisa que a gente faz corriqueiramente, mas que tem como se tivesse algum impedimento nessa deglutição, isso é um dos indicativos também. Então, a gente tem que estar atento a tudo. Qual é a orientação nesse período de mês de maio vermelho? Qual a orientação dada à população para prevenir? Então, com relação, como a gente está vivendo, como falei, a questão da pandemia, a nossa orientação é o quê? Na busca do atendimento, a gente sabe que os profissionais vão realizar o exame oral de uma maneira geral, mas você, em casa, realiza a sua escovação diariamente e várias vezes ao dia. Então, após a escovação, com a boca limpa, no ambiente que esteja bem iluminado, você pode perfeitamente aproveitar um tempinho, principalmente à noite, que a gente está mais tranquilo, fazer um exame, um autoexame de boca, observar se tem alguma alteração, ou uma afta que passou de sete dias e não cicatrizou direito, ou ela formou um aspecto mais diferenciado. Então, qualquer alteração mínima é muito mais fácil você perceber, porque você realiza a sua higiene diariamente. E, a partir daí, procurar ajuda especializada. Como é que está acontecendo a campanha? Então, infelizmente, a gente não tem como fazer aquelas ações que a gente gostaria, no sentido de fazer exames de boca de maneira coletiva, no sentido de a gente trazer a população por questões de aglomeração. Então, nós estamos nos reinventando, né? Nós estamos aproveitando da questão de teleconsultas que existem para poder chamar a atenção dos usuários, ver se estão precisando de algum atendimento, alguma visita domiciliar. Naquele momento ali, querendo ou não, existe uma redução muito grande na sala de espera, mas a gente aproveita, nesse momento, que tiver uma sala de espera na unidade para os profissionais falarem e fazer outras ações no sentido de detalhes que chamem a atenção para o vermelho, que desperte a curiosidade para aquele vermelho e, a partir daí, o usuário pergunte por que daquilo e a gente passar essa informação. Como as consultas, elas passaram por questões de adequação da Anvisa, então, as consultas, elas são mais espaçadas. A gente tem a oportunidade de conhecer melhor esse usuário e de dar melhores informações, uma melhor educação e saúde para ele. A informação é a chave da prevenção. Essa prevenção, essa identificação do diagnóstico ajuda no tratamento. Como ocorre o tratamento? Com certeza. Com relação ao tratamento, o tratamento precoce, né? Ele, quando diagnosticado, logo no início, o que ele vai acontecer? Ele vai ser um tratamento, digamos que menos invasivo, menos mutilador. Por quê? Porque o tratamento, normalmente, é a remoção cirúrgica da doença. Pode envolver tratamentos complementares, como radioterapia, quimioterapia, a depender do tipo de lesão. Porém, diagnosticado precocemente, você vai reduzir o risco de mutilações. No caso, se for no lábio, você não vai ter uma mutilação muito grande, porque você tem que tirar a lesão, além de uma margem de segurança. Lembrando que os cirurgiões dentistas, eles são responsáveis, sim, pelo diagnóstico do câncer de boca, porque nós temos um... A boca é a nossa área de atuação, né? Não a boca em si, mas a cavidade oral como um todo. Mas a questão de tratamento em si é o cirurgião cabeça e pescoço, e uma equipe multidisciplinar. Maravilha. Eu quero agradecer, então, a presença aqui da doutora Fernanda Cabral, ela que veio acompanhada do esposo e dos dois filhos que estão aqui nos bastidores, acompanhando o Balanço Geral Manhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Tenha um bom dia.